Uma clássica história como você nunca viu Uma cinderela diferente Rápido, nós vamos ao baile Vestida assim? E qual é o problema? Você tem... Certeza? Com novos amigos Você precisa de um cavalo Mas o que que é isso? Ah... Bem... Houve um pequenino engano Olhem como eu tô bonito Um baile mágico Um segredo nunca revelado O verdadeiro príncipe é um rato O quê? Vou hospedá-los em meu palácio Será que não vem que eu sou diferente de vocês? O príncipe sou eu? Vou torná-lo humano, de novo Cinderela conseguirá salvar seu príncipe Ahhhh! Ah Cinderela e o Príncipe Secreto Breve somente nos cinemas